Com a quadrilha, a polícia apreendeu uma arma, máquina de prensar, balança de precisão, dinheiro e 10 quilos de cocaína conhecida como escama de peixe, que é a droga em sua forma pura, avaliada em 200 mil reais. Deparamos lá com dois veículos, um próximo ao outro, conversando, que era um HB20 e um caminhonete, causando suspeição na equipe. Ao que eles vieram a equipe, eles tentaram evadir, nós fomos atrás, já no Veracruz conseguimos abordar, abordou o HB20, nós abordamos a caminhonete. No HB20 tinha essa droga, aproximadamente 10 quilos de droga, e a caminhonete tinha 2.900 reais. Porém, o proprietário da caminhonete alega não conhecer ninguém, mas tudo indica que eles estavam fazendo a transação de drogas. César Leonardo era foragido da justiça por tráfico de drogas. E Luciano da Silva, de 43, havia saído da prisão há dois meses pelo mesmo crime. Essa prensa estava na casa de um dos presos. Ela era usada na preparação da cocaína. Esses blocos, olha só, eles já vêm no formato da droga, já vêm pronto. Segundo a polícia, a casa era toda equipada para o tráfico. Por conta da quantidade de droga e insumos, a polícia acredita que a quadrilha era bem organizada. Vamos passar para a polícia civil para fazer maiores levantamentos, mas acredito que sim, devido ao alto valor. Porque não é essas pessoas que mexem com coisa pequena, o valor é muito alto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.